Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Várias questões que foram colocadas nesta série e na anterior, a que não tive oportunidade de responder. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, quero dizer-lhe que essa disposição sobre normas abertas, que foi uma das últimas pela qual me empinhei no governo anterior, que sei em detalhe a dificuldade que houve para ser aprovada nesta Assembleia, lhe darei sempre toda a atenção. É natural que neste programa não encontre, porque em alguns casos também não dispomos ainda dessa informação, qual é a metodologia, qual é o software, o que vai ser utilizado para desenvolver e executar algumas destas medidas. Mas estamos a trabalhar conjuntamente, aliás, voltando à continuidade, em conjunto com todos os meios e organismos informáticos da administração pública, no seguimento do que foi uma iniciativa do governo anterior, designada por GPTIC, que agora alterámos um pouco, mas apenas seria a alteração normal da evolução do trabalho feito, para partilhar recursos e naturalmente para economizar meios, porque os custos são, obviamente, para nós, Sra. Deputada, sempre uma preocupação. Queria também dizer, como ontem tive a oportunidade de dizer na Primeira Comissão, que, obviamente, respeitaremos a privacidade e a proteção dos dados, nos termos das leis existentes, mas que pensamos que essa é uma reflexão sobre a qual todos deveríamos pensar no futuro, se encontramos meios que permitam compatibilizar melhor a modernização administrativa e a proteção dos dados adequados ao que é, ao que existe e ao que são os dados no século XXI, que não são exatamente o mesmo que eram, em termos de exposição, em termos de meios de proteção, que eram no século XX. Sra. Deputada, há bocado não lhe respondi, mas, obviamente, não está, está à frente, que, obviamente, que o Balcão do Empreendedor Mais é a nossa abordagem, como sempre disse e volto a dizer, uma abordagem integrada num só Balcão, que depois liga e integra diversas plataformas, desde a plataforma daquilo que era o licenciamento zero, ao industrial, a ligação à parte ambiental, e, obviamente, a mais difícil, que é a ligação à obra, dada a sua descentralização. Esse caminho faz-se caminhando, é um caminho difícil, mas, esperemos ter tempo de lá chegar e de encontrar aquilo que lhe disse, é a minha visão e, creio que, também, a visão das empresas em matéria de licenciamentos e a maneira de alterarmos essa perceção e de completarmos um caminho de reforma de regimes, às vezes, andando um bocadinho para trás, mas não vou entrar nessa informação, que não tenho tempo para responder em detalhe, mas, naturalmente, estou à disposição da Sra. Deputada para esse efeito. Quero dizer, também, que, obviamente, quando criamos, ou quando dispomos de serviços de forma eletrónica e online, às vezes, isso não é pensado, mas estamos sempre, também, a facilitar o acesso e até um acesso com maior proximidade, mesmo que, muitas vezes, mediado, como acontece nos espaços do cidadão, que é uma excelente iniciativa, a cidadãos que não podem, não sabem ou não têm acesso a fazer ou usar meios eletrónicos. E isso deve ser sempre uma preocupação. Eu tenho dito e repito que ninguém deve ser deixado fora. E deve haver um esforço, porque hoje as tecnologias são mais amigáveis, para que todos possam aceder da forma mais cómoda, que é através do nosso telefone, por assim dizer. Mas, obviamente, que, enquanto isso não acontecer, esses cidadãos têm que ter acesso em condições de igualdade. Eu pedia ao Sr. Presidente a autorização para dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Modernização Administrativa, ou se o Sr. Presidente o poderia fazer para esclarecer mais algumas questões aqui colocadas.